Oi pessoal, e vamos pra mais um vídeo aqui nesse canal e hoje eu trago pra vocês alguns modelos de doces no tema ursinho. Eu vou fazer duas decorações diferentes no cupcake, vou fazer também a decoração do bolo no palito e do pirulito. Então vocês vão acompanhando aí, está todo passo a passo, mostrei tudo certinho pra vocês e dá pra vocês entenderem perfeitamente. Então pessoal, já peço a ajuda de vocês, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Também se ainda não é inscrito, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E se ficar alguma dúvida, você pode também deixar a sua pergunta aqui nos comentários que eu estarei respondendo com... E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.